Vai João Vai João Vambora 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 Cadê o capeta? Vem cá Ai, não, pegou isso Que lanterna Eu não consigo pegar Eu não consigo pegar Ah, espera Dá pra colar isso Ai Calma aí Eu não consigo subir Tá Cadê? Me dei, me dei Não, não peguei não Me dei, me dei, eu não consigo pegar Cadê? Ae, carai, vambora Vambora, vambora Último que chegar a minha mulher é do padre Eu não consigo entrar? Que que é isso aqui? Já entrei mano Que que outros play Que outros play o que rapaz? Vão ser só umas quatro aqui mesmo Vambora É pai, pode Ah, cadê o kit? Ah, aqui pegar as chaves Que chave doido? Que chave Que chave? Que chave doido? O meu o que? Não sei fora Não sei falar inglês dele nem eu mano Alô? Eu vou esperar o menino ver a chave ali mano Será que chave é? Ué, o kit foi embora? O kit sumiu É então Não, ele foi embora Vem aí Porra Ah, é sacanagem O bagulho tá em inglês mano Tô com medo Tá em comando É bom A minha hora Eu sou a piedade da sua alma nesse lugar Beleza, o cara fala essa bebida em inglês mano Ele tá no caso de um mato, né? Homônios O pesadelo E não pode ser Oh, abriu alguém Peraí, alguém abriu a porta aqui mano Cadê ele, mano? Você é onde, meu filho? Então, onde você tá, meu querido? Foi o Dinobu. Ai, Dinobu, você tá louco, velho. Não somos nós, não, mano. Tem um cafezinho aqui, ó. Opa, eu? Chamou? É, eu tô aqui, mano. Ah, tem um cafezinho aqui. Ah, falou comigo? Eu tô aqui, mano. Fala, pode dizer. Não, eu tô falando desse bule aqui, desse bule aqui, ó. Ah, sim, mano. Você quer ir comigo, mano? Como você se aprecia? É, é um bule. Ô, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Tem que ir lá, tem que ir pra onde, mano? Então, quando eu tô chegando, caramba nenhum, velho. O que tinha entrado e vazou? Não tem nenhum. Alô? É você, satanás. Tá trancado aqui, rapaziada. Felizmente aqui tá trancado. Aqui tá aberto? Trancado também, mano. Ai, tô lagando. Ô, caramba, para de ficar mudando de avatar, velho. Misericórdia, pegou um avatar pior ainda, mano. Tem que ir... Tem que ir dando risada aí, ó. A dona Clotilde, mano. Tô indo. Onde que eu sou pra esse bagulho? Achei esse cara. Mano, é pior que sou uma porrezinha, mano. Gente, cadê vocês? Gente? Ah, onde que tá o outro? Ai! Tcham! Ah! Não! Tô aqui, não. Tô construindo o pequenininho do Belém. Ai, fica comigo, porra. Eu tô me assustando. Mano, alguma coisa que eu... Pra mim, velho. Pera aí, ô caramba. Não, eu tava andando. Eu fui olhar os armários do nada por uns troços na minha cara. Beleza. Não tem nada aqui, não. Ô, gente. Fica junto aí, pô. Não me separa, não, mano. Não tem ninguém, não. Ó, as portas não abrem, velho. Olha lá. Mano, as portas não abrem. As portas não abrem. Lá embaixo? Lá embaixo? Alô de casa. Alô de casa. Quem é que seja, apareça. Em nome de Jesus. O Kit abandonou nós. O Kit trollou nós, mano. O Kit falou que ia vir pra mim. Mas não veio, mano. Ó, tem uma porta aberta aqui, ó. Tem alguma coisa aqui rindo. Tem alguma coisa rindo aqui. Tem alguma coisa rindo. Aonde? Não passa. Tem alguma coisa rindo por aqui. É dona Cloutilde, mano. Confia, velho. Ela tá aqui, por aqui, pra casa. Alguém pegou uma chave aí, mano? Ó, tem uma porta aqui embaixo. Caramba, o jogo tá difícil, mano. Pô, tem uma cadeirinha aqui, ó. Como assim, mano? A gente tem que achar a chave, Zé. Me dá... Me dá um avatar aí pra eu virar também, ser grande também. Acho que eu não tenho um avatar grande. Pega esse aqui, tá? Ah, mas não sei se é meio pesadinho isso aí, né, não? Ah, não sei se é meio pesadinho isso aí, né, não? É meio pesadinho. Não, não. Não, não. Não, deixa eu ver se eu tenho um avatar grande. Deixa eu ver se eu tenho um avatar grande. É que eu tenho um, 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 que é um, que é um, que é um, que é um robô, mano. Acho que vai, vai perder a missão. É que eu não sei o meu, mano. Eu, na verdade, não sei o meu. Não, na real, deixa, deixa, deixa que eu procuro nos avatar padrão aqui mesmo. Aqui, ó, avatar público. Isso, eu tenho um avatar meu aqui. Deixa eu ver se eu não está fazendo. Ué, você está sumendo? Ué. Então, olhando a história só, eu não achei nada de chão. Ou está muito escuro, ou a chave está cabulada. Que ele está escuro, ou não dá pra ver. Ué. Por que eu não... Por que, pelo amor de Deus, como é que eu ia achar que o cara ia virar um gato todo? O cara, o cara ia virar um boneco. Cabeção, mano. Oi? Cara, os avatar dele é, meu Deus, é um, é um pesado aqui. Achou aqui, ó. Achou? Eu vi o que achado. Eu vi, ó. Ai, cadê? Nossa, mano. Ah, não, 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 não. Cadê? Mano, está na nossa cara aqui, velho. Ah, não. Está bem aqui, velho. Oh, vocês são burrão ali. Tá, agora... Não, faz essa merda. Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso? Cadê, cadê, cadê? Pegue outra lá, pegue outra lá, pegue outra lá. O que vocês estão procurando velho? Ela tá Ηman Details Ai! Que afl... Ô, o tires o avó tá a savoir, mano! Tê um avó tá pesando ai, velho! Meu Deus! Ficou na minha frente Ficou na minha frente Ficou! Eu não consigo ver direito. Onde tem que abrir a chave? Alguém tá com a chave? Alguém tá com a chave? Eu posso ficar no cantinho? Frutu. Gostou de mim, está todo de mim? É isso aí que왔am? Não foi brincando. Uh, é que seuma tarde. Caraca, que aflição, mano Caraca, que aflição Caraca, que aflição Caraca, que aflição Caraca, que aflição Cadê o outro? Mano, eu passei do lado, ele não me viu Eu também passei, eu não me viu Onde abriu, onde abriu Ele não me viu Eu abri a porta lá na frente Eu abri a porta lá na frente Agora eu fui pra lá Meu Deus Para da renda de mim Vocês vão ser super bem Se ele me ver eu vou ficar triste Onde, 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 onde? Vocês estão pegando a chave aí, velho Eu estou acompanhando vocês Foi Cadê ele? Eu não estou vendo nada Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Ele está pegando a porta aqui Ele vai de uma porta aqui Ele vai de uma porta aqui, velho Ele vai de uma porta aqui, velho Que ele desça. Chave, mano. Não é nos armários não, mano? Mas ela me deixou, mano. Gente! Gente! Ai, vocês estão aqui. Ai, meu pai. E treine porque eu vim com vocês. Não, tá voltando. 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 É bom. É comigo? Ele foi atrás do outro lá, velho. Deixa ele brincar um pouquinho. Ele tá brincando um pouquinho. É aqui embaixo? Será? É aí mesmo. Cadê? Puta a chave. Aí, achei, achei, achei. Tava aqui. Choc? Tava aqui na via. Beleza, beleza. Checa lá em cima agora, velho. Vou ajudar o Medina. Nenhuma das chaves que estão aqui. Ou é lá em cima, ou é no segundo lugar. Beleza. Ai, caramba! Cadê o bicho? Que porcão, hein? Mano, eu vou ficar escondido. Se tu não consegue ver que é grande, imagine eu que sou pequenininho. eu vou ficar escondido. Eu vou ficar escondido. Eu vou ficar escondido. É aquele que eu não vou ficar escondido. Vou falar aqui até. Tá escondido nesse negócio. Só que eu falo. O cara é brabo, né? O cara vai comer desse medo não, véi. Não, 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 não. Sai, 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 abre essa merda. Não, não. Foda-se, fica aqui. Foda-se, fica aqui. Ah, ele tá aqui embaixo, ninguém me fala, ele tá aqui embaixo, filho. Cadê lá embaixo? Tá aqui embaixo? Tem que subir, véi. Eu tô comendo, véi. ele tava ali só que é pra você clicar por que? não me diga que ele ta aqui você tem que clicar pra ele clica ali Freud que isso? é pra gente você precisa clicar ali pra gente pegar o machado senão a gente não vai embora daqui não aonde? ai gente não gosta não que isso que por gente eu to debaixo da cadeira gente eu fui morto gente gente é um motossack gente gente ai ai não 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 parou parou não tem ninguém não tem ninguém não tem ninguém ai 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 mano Eu tô meio no cu! Mano, eu tô esperando de abisquer, velho! Eu nunca mais quero jogar com vocês, velho! Vocês são péssimos amigos, velho! Cara, pensou uns bichos do negócio na tela aqui, mano! Pensei que ia ser um dia de abisquer, já! Eu lembrei dessa parte de que o Edwin criou o que é onde deu o ganho! Essa parte ele começou! Tu achou a chave aqui, velho? Eu fiquei travado no canto só, meu parceiro! Tu acha que eu vou olhar pra chave, meu parceiro? Tem vários bichos em volta aqui, mano! Eu tô sendo terno, tá, gente? Acesse a pedição da porta... Ai! Não... Tá o que, meu filho? Ai, car Today, mu-té 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 mu! Me acedem! Não vou sair aqui Onde estava, mano? Não, ele estava aqui agora há pouco Olha aqui Quem morreu, mano? Tá, agora cadê a chave? Ai, velho Nunca vai ficar em nada que vocês pedem, mano Vai cagar vocês, velho Aflição, mano Aí está lá no final Aí está lá no final Está lá em cima aonde? O que foi? Desgraçado, calma Ai, mano, estou dando difícil Está com troca de uma tela Ai, cara Desgraçado Crição do mapa Está rolando, mano É que para vocês é baixo Para mim é alto para caramba Essa bosta Eu vou ali Não, não, não Não Não, não vou não Então Qual é o Sonic? Andy Freud Cadê ele? Cadê ele? Não abre Que ferro Está louco Não, mano Caralho Estou querendo minha peça aqui Jesus Cristo amado A din A freira estava Rotando, mano Que porca, velho Espera aí, gente Espera aí Eu, caramba Não espera É de Freud, tá? Adiciona aí É de Freud A maiúsculo E o F Maiúsculo também Eu estou ligado Espera aí Está lá embaixo Está lá embaixo A freira é mó 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 é educada, velho Nem fala saúde Mó é educada Saúde Mas então O meu áudio Está baixinho Os senhores Os senhores Não querem Não Não ouvir alto Não atrapalhar Já aceito Já, meu bom Tá bom, meu lindo Eu já aceito Só um minuto Eu estou concentrado aqui Eu já estou em choque Mas estou morrendo pra caramba Estou morrendo de medo Achou? Mas vem mais um lugar Para eu clicar Não vou clicar não Ai, caramba Ai, caramba E aí Ai, caramba Ai, cara Eu estou quase Falando no rosto Eu acho que é E aí Eu acho que é Eu acho que eu estou Eu acho que é Isso Mano, eu estou Caindo FPS Socorro Socorro Ai, tá Os caras que morto aqui Mano, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha com o morto morto aqui velho pera é uma chave o teu negócio do lado ah não tem ah não ah é o pera ele tá dizendo cadeira tá na cadeira tá na cadeira lá embaixo tá na cadeira lá embaixo vocês lembram da cadeira lá embaixo aqui ó foi foi isso para 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 não vai entrar isso hum a cadeira aqui a cadeira aqui 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 eu for assim que eu sei porra velho desce a merda em paz velho desce ai não quero dia bisqueira na minha cara não por favor velho tudo menos dia bisqueira mano e desliga esse auto mod só não fala palavrão vou ter que sair e voltar porque tô bugado beleza mano só para quem dá para entrar agora não mas a gente já tá em paz ó gente pera aí o caramba onde vocês estão mano eu tô andando sozinho aqui eu tô aparece dia bisqueira na minha tela e eu não vejo mano não eu sou topo peraí eu pô mano eu não tô fazendo nada desse jogo só tô seguindo os caras tá ligado E tá lá embaixo Dessa vez eu não tomei susto, hein Dessa vez eu não tomei susto, hein Dessa vez eu não tomei, é porque eu vi que tu tomou um susto Eu vi que tu tomou um susto Obrigado por você ter falado que tinha um susto na frente Eu misturei 300 linguagens em uma frase só 300 linguagens em uma frase 300 linguagens em uma palavra só é complicado É complicado, meu parceiro Mano, eu nem sei mais o que eu to falando Aqui Oh, alguém abriu porta, o que foi? O que foi que abriu porta? O que foi que abriu porta? Ninguém responde não, velho Essa caramba, azara Alô? É que eu tô dando um jeito Ah, tá, mano Vocês estavam... Vocês estavam... Vocês estavam falando Ah, é fácil, mano A partida é facinho, mano Não, não Nem dá medo, essa porra Mano Oh, gente Tô com medo não, rapaziada Perdi o medo, perdi o medo Ele é burrinho O bicho é burrinho É só andar de lanterna apagada, tá ligado? Acabou Tá safe Ele é burrinho, ele é burrinho Ele não ser pensante, tá ligado? Então é de baixo De baixo Beleza É Eu só acompanho eles Dois Oxi 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 Ai, eu vou cair pra trás Ele tá seguindo quem? Ele tá seguindo quem? Cadê ele? Gente, cadê você? É isso, caralho Ai, tô aqui, tô aqui, tô aqui Eu tava caçando vocês Vocês sumiram da minha frente, velho Ai, velho Nossa, que coisa Para de arrotar, pera-porra Mano, pior que eu tô escutando esses gritos não, mano Tá pro sério, velho Deixa eu ver se vocês escutam aqui Dá uma rotinha aí, velho Ó, tem um sangue aqui, ó, rapaziada Ó Tem sangue aqui, mano Tá não, mano Tem eu no chão, certo? Eu sou pequenininho demais, mano Não tem como achar coisa não Ó, tem uma porta aqui, ó Cara, toda vez que eu olho pro gnome Meu FPS cai, mano É aqui, ó Aqui, ó É daqui É daqui O gnome O gnome morreu Caralho, mano Não, não, é sério Eu, mano Eu não quero tomar isso Ei, ô gnome, dá susto o gnome Me responde aí, mano Eu quero saber Pra eu ficar, pra eu ver se eu posso ficar safe, mano Peguei a chave Peguei a chave Beleza Peguei a chave Beleza Beleza, beleza A gente não precisa do gnome, mano Vamos tentar, é, vamos tentar, pô Eu tô só seguindo você, meu senhor Cê tente aí, mano Caralho, morreu, mano Putz Tô muito triste com as notícia dessas, mano Pá, pum, 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 pá Porque lá embaixo, lá, não tem outra porta trancada Pode ser, mano Não? Vem uma das duas aqui debaixo Beleza Caralho, mano Tô lagando agora, velho O gnome sempre tem uma corta vida É, mano Que triste, velho Que bom que o gato e o copo de café tem sete dias, né, mano? Você tem sete dias Pedrinho, ó Ó, pedrinho Ó, pedrinho Vambora, velho Esse bicho não dá medo, não, mano, pessoal Dá medo, não Tá ali onde? Deixa ele lá quietinho, deixa Não, 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 deixa quietinho, deixa Pelo menos Calma, ele vai vir pra cá daqui, ó Não, vai vir com a samba, velho Não, não A perna é calma Eu não sei não Olha, ele tá lá embaixo, aproveita, aproveita, aproveita Aproveita, vamos aproveita, aproveita, liga essa merda Ai Não, puxa Eu Essa bosta aí, velho É, xoxa, xoxa, vambora Vambora, 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 tá, tá, tá limpo Cara, já foi, velho Ó, tá, faz, vamos zerar O que foi? Oi, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Tô passando Tô passando, meu parceiro, mãe Vai na frente, né, meu pano, bubu Tô, meu Deus, eu sou filha da mãe Fátio passou, mãe Que nem um É isso aí, mãe Ah, não é nenhum Lá embaixo Tem que dar uma cheiradinha, mano Olha, deve ser ou ali na frente ou é difícil Mano, vamos, só vamos, cara Eu, é Só vamos Desde que Deus quiser, tá ligado? Abençoe Deus, assim, mano Passa o meu pai eterno, tá ligado, meu bom Abençoe nós Opa, achou a portita, mano Bom dia, bom dia, boa noite, boa tarde Tem alguém cagando, não? Tem não Tem alguém soltando barronzito, mano Tá aqui aonde, caçamba? Tá aqui aonde? Tá em cima Tá cheirando Tá cheirando Cadê ele, velho? Vamos ficar com a luz desligada, mano O cara achou no escuro Isso mesmo é cheiro escuro É você, satanás Olha, ele foi embora, mano Ele foi embora, velho Pedrinho? Não me deixe Não me deixe Fique até aqui O que quiser Não quero ficar sozinho Aqui com o monstro Aqui com o monstro Sim, sou eu Minha mãe tá fazendo vídeo Eu achei a chave Hã? Hã? Pedrinho, cadê você? Senhor? Pedrinho? Cadê o Pedrinho, mano? O cara some, velho O cara não me fala onde tá, velho Ai, se eu tô aqui, cara Desculpa, desculpa Que é o que fica aqui É o que fica aqui Se o senhor fica quieto Eu morro do coração, meu parceiro Eu sou um copinho, mano Eu não consigo nem pegar a chave Se esse cabra aqui na minha frente morre Acabou o jogo Eu acho que ele tá em cima Sérgio, tenho certeza, meu amor Alô? Vamos entrar Alô? Tem alguém que se tá num barrãozito, não? O que foi isso? Tá aqui na privada Oh, tá limpa Barra tá limpa, mano Barra tá limpa, mano Nenhum movimento Nenhum alvo suspeito, mano Mas você tá usando já, meu filho Ah, eu consigo mexer Não consigo mexer na linterna, mano Aí, bicho, pega a linterna lá na frente, ó Ele tem 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 tete x e tem que ter ele apagou a porta após o menino apagou isso aí na frente eu vi ele na frente mano juro por deus estão vendo também eu não tô vendo esses por que que eu tô rapidando tá aí tô pronto calma agora eu tenho que achar a chave ele ta vindo ta vindo te liga te liga te liga te liga te liga te liga eu tô olhando rapidinho eu não sei mas eu não sei onde ele ta eu acho que ele ta lá embaixo eu acho que ele ta lá embaixo pedrinho pedrinho beleza eu to tentando ver se eu não infarto aqui senhor eu não sei onde ele ta eu quero fazer xixi mano eu quero fazer muito xixi velho eu bebi muita água eu fico nervoso que tomo muita água mano procura rápido essa chave mano abr essa porta tem aqui um pouquinho e te dar sujeito tudo isso tu e te dá sujeito e te dá sujeito ele vai subir ele vai subir ele vai subir ele vai subir Cara, tá tenso, mano, porque um senhor tá o bicho, tá ligado? Mano, a pior coisa é você não saber o tal bicho Mano, o gnome sabe o que é que tá achando Eu não sei, o gnome sumiu, o gnome faleceu O gnome foi de beise Eu não sei, velho Cara, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei tudo aí shhh 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 não entra aqui mano não entra aqui cara tá aqui tá aqui tá aqui cara, não faz sentido a gente já olhou aqui e não achou o que é isso? o que é isso? o que é isso? desliga 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 luz mata a zona aí tá vindo tá vindo tá ali no trânsito o olho Mano, cadê a chave, velho? Vocês já descargam a chave, velho? Ah, se vocês fossem uma chave, onde vocês estariam, velho? O que vocês acham que essa chave estaria, velho? Mano, cadê a chave desse tramboy, velho? Você tem um pacadrinho? Não, não. Eu juro, você tem um pacadrinho. Dá pra ver essa portinha aqui não, velho? Não rola, não rola, não rola. Uxi! Não rola não, mano. A porta tem aqui com os irmãos, velho. Tá nóis? Tem que ter barulho de porta, velho. É sua imaginação. Cara, eu tô clicando em tudo, velho. Dá pra chave, chave, velho. Tá vendo? Eu desliguei. Pedrinho, olha aqui pra cá. Tu tava bonitinho, sentado. Só isso mesmo. Para. É essa privada aqui, mano? Será? Vai que a chave tem que vir no escuro, velho? Pedirão a morrer, velho. Muito que eu tô aqui, velho. Eu tô com o jeito. É de que eu Islandi é o meu. Só isso mesmo. É de que eu tomo aqui. É de que eu tô mais morrer e eu vou ficar sozinho apostar quanto é que ele vai de óbito eu não tô vendo chave nenhuma velho eu tô vendo alguma chave é como que sobe aqui velho oh calma ai consegui ué a morte aqui também na porta? que porta? da entrada? ô pedrinha tu viu esse armário aqui ó? tu viu esse armário? que? esse armário tu viu? olhei já só que ouvi até alguma maneira de abrir o outro lado que dá pra enxergar tudo aí ah ó alguém falou na porta aqui mas que porta velho falou na porta vamos olhar exatamente na porta daqui que foi? ai é uma coisa amarela aqui dentro não não é tudo? shhh fica franquinho É uma saneta? Será? Não. Foi exatamente na porta, velho. Mas, Chiba, uma explicação. Como que a gente vai olhar pra aí, tá bom? Acho que eu não tô vendo nada, não. É uma coisa que eu vou olhar pra bota. Oh, 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 o preso aí, mano, que jogo esse mapa aqui. Onde que é essa chave aqui, mano? Oxi! Encolheu, foi. A gente tá preso numa parte aqui, mano. É nessa porta, velho? Não, não é assim. Não, tô conseguindo passar. Pera, e o relógio? Pera, e o relógio? Pra mim, tem que fazer alguma coisa com o relógio? Que relógio? Ah, é que se ficar aqui desse lado, aqui tá um barulho de relógio. Batendo. 4 e 20. Para de morrer. Talvez, você tem que mexer no relógio, vamos ver. Sei lá, vai que o relógio treme e abre essa porta. No azulejo, talvez, hein? Olha, ele deu a dica lá, ó. No azulejo, mano. Mas que azulejo, velho? Dica aonde que ele falou? No azulejo, velho. Como é? Como é que azulejo, velho? Mas que chaves que fica escondido no azulejo, mano? Você já desceu? O gnome... O gnomeu... O pedrinho já desceu, já, mano. O pedrinho já desceu. Oh, oh, gnomeu, você foi pra... Você foi pro lobby ou você tá em alguma salinha específica? Tá no chão, mano? Mano, nada vai... Tá em baixão? Já. Tô no love, morri. Você consegue ver nós, mano? Ou nem? Cara, eu quero muito fazer xixi, mano. Ai, meu Deus. Vou fazer xixi nas calças, gente. Ai, meu Deus. Ô, Pedro. Já tentou no teto? Olha pra mim, então. Olha pra meus olhos. Olha pra meus olhos. Como eu vou tentar no teto? Como? Diga pra mim. Só sei voando. Eu não sou voante. Beleza. Mano, eu vou fazer um xixizinho e já volto, mano. Tô tentando morrer, tá? Rapidinho. Ai, eu não lembro. Calma aí, gente. Vou no banheiro. Rapidão, mano. Dois minutos, hein? Senão eu faço nas caixas. Caramba, rapaziada, mano. Eu tô mais leve, velho. Mano do céu. Eu tô muito mais leve, mano. Tá legal que vocês dão vontade de fazer um xixizinho. Vocês vão chegar no banheiro e dão vontade de fazer um cocôzinho junto. Me dão vontade, mano. No momento que eu estava lá, mano. Gente, alguém me ajuda aí, na moral. Aproveita e manda o U enquanto ele não volta. Ah, mano. Só o Pedrinho mandou o U, mano. Pedrinho, cadê o senhor? Pedrinho, mano. Pedrinho, cadê o senhor? Pedrinho, cadê o senhor? Você tá ok? Você tá ok? Ai, caramba! Tá doido! Ó, esse aqui não tem nada não, mano. Já descobriu? Ó, alguém, eu não comprei aí, mano. Sabe onde é que tá, mano? A gente abriu essa porta que tem aqui em cima, tá ligado? Essa porta tem aqui, ó. Do banheiro aqui, ó. Do banheiro aqui, ó. Mano, eu tô pegando o meu papo de lado, tá ligado aqui. Ó, o que? O que? O que? Tá só um cagão, meu. Menino. Mano, não tem nada pra apertar, mano. Mano, não tem nada pra apertar, mano. Tô apertando todos os quadradinhos possíveis, velho. É que é uma outra dimensão, isso aqui, mano? Será, velho? Será, velho? Vamos ver. Olhando a privada, a gente vê o Pedrinho. Qual a última foto que vocês abriram? Ô, Pedrinho, qual a última foto que a gente abriu? Lembra? Eu lembro que foi essa aqui, não é? Não, a outra. Assim, se é essa que é a outra. Putz, que é feio, eu não lembro. Aí, pegou mais. Alguém vê o meu trailer no YouTube? Tem que ir na Black Corn pra achar a chave. O que é Black Corns? O que é Black Corns? Black Corns. Ô, pera! Ai, aqui. Eu pensei que era alguma coisa. My bad. Black Corns. Black Corns. O que é Black Corns? Eles mandam umas palavras que eu não entendo nada, não, gente. Ô, gente, eu sou noob. Como que eu vou saber o que é Black Corns? Não sei nem o que é... O que é... Eu lembro que a gente já foi. Agora tem que olhar cada porta pra saber o que é. Então vai, né, chave. Não, não. Não, não. Aqui tu já veio? É lá embaixo, não? É lá embaixo. Cara, pior que a gente não tá achando... Nada. Será que tem um segredo que a gente não sabe, mano? Calma aí. Eu vou trocar de Avatar, mano. Vou pegar um Avatar grandão. Pode ser esse Megalodon aqui, mano. Beleza. Beleza. É. Ajudou muito esse Megalodon aí. E aí, beleza, mano? Tranquilidade? Foi. Foi. Maluco que encontro estado no bicho. Sério? Eu quase cortei e quase morri. Mano, me deixa sozinho não, velho. Não, não. Não, oral. Mas, então, vamos. Então, se for lá embaixo, eu tenho certeza. Então, vamos. Tá passando tudo aqui. Não tô achando porcaria. Vou ir embora. Mas já? Tá cedo, pô. 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 Deixa lá embaixo, beleza. Não, não, não. Deixa lá embaixo. Mano, de qualquer forma, muito obrigado por comparar esse aí, mano. E dá aquela força lá, pra fortalecer a nós aí. Caso você queira me dar susto, você pode contribuir com donates ou com sub. Donates, qualquer quantia, você pode me dar aquele sustinho maroto, beleza? Qualquer quantia. Donate, sub padrão, né? Normalmente. Eu não vi, mano. Quase eu fui. Eu desci aqui embaixo. E agora que eu faço? Vai fazer. Tá lá, tá lá. Mano, como que a gente vai saber a última coisa? Mano, acho que esse patch foi lá embaixo, não? Ognome, ó. A gente tá muito perdido, ó. A luz revela a passagem. E-Rom. Olha, eu tinha um cadeirante, mano. O que é que não põe, mano? Será que... Será que o jogo não coisou porque eu não tô meio de jambos quer, mano? Pode ser também, hein? O jogo não é de jambos quer, né? Com o jogo. Você já viu onde tá, Pedrinho? Oi, Ed. Oi? Bom, mas tem uma porta toda aqui. Ai, tá aqui, tá aqui. Essa cadeira aqui, mano. Lá cá, lá cá, lá cá. Cara, a gente tá perdido, velho. É impossível. Seria. Ognome, tu nunca fechou esse... Esse jogo aqui, essa parte aqui. Esse mapa aqui na aula, mano? Ô, o Abelado já fechou, já. Abelado, que ele se eu, mano? O senhor tá aí, mano? Você fala pra mim de quando você fechou essa bagaça, velho? Só pra saber, a gente tá fechando essa porta aqui. Já, gente. Achei a primeira chave, que foi uma fácil, lembra não? Tô achando a primeira. Eu cheguei no final, mas morri, porque eu errei uma parte. Ah, mano, tem que acertar o bagulho ainda, velho. Mas então, aquela parte lá, mano. O que eu tenho que fazer, velho? Não tem ninguém, mano. A gente apertou em tudo naquela banheirada lá, velho. Ô, Pedrinho, tu tem certeza que tu não pegou a chave, Pedrinho? Ah, meu. O Pedrinho já foi embora, velho. Já, a gente achou. Foi de primeira. Acho que o Pedrinho morreu. Tá, Pedrinho ali? No porão? No porão também, hein. Cara, que estranho. Eu acho que o Pedrinho achou a chave, mas acho que ele ia ter pegado e não percebeu, velho. Não é possível, velho. Quem já fez? Tem que gerar o gerador. Ô, Pedrinho! Cadê o Pedrinho? Pedrinho, ó. Pedrinho, Pedrinho. Pedrinho, 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 Pedrinho. Ó, o que te falou pra gente dar respawn pra gente jogar todo mundo junto. Acho que é melhor, né? Já morreu, morreu. A gente tá meio perdido. E o... O Gnome falou porque a gente tem que ligar um gerador, mano. Eu não vi nenhum gerador na rua, não, mano. Respawn, então a gente dá respawn. Vamos, 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 essa puta. Vem cá. É, psst. Oh, psst. Oi, ô. Oh, vem cá, vamos brincar, é, psst. É, vem cá. Quer comer ou tomar um copinho de cafezinho, não? Não rola, não, mano? Agora quando o cara... Vejo que é atrás do cara, o cara não fica correndo atrás de nós. Ele tá bugado. Ei, vem aqui, ô, seu burro. Ele tá bugado. Ele tá bugado. Ele bugou. Ele bugou. Oh. 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 Olha que bichinho bonitinho, mas... Oh, psst. Oh. Vai, vamos dar respawn, vai. Ele bugou mesmo, o bicho bugou. Acho que o jogo bugou. O jogo bugou, o jogo bugou, o jogo bugou. Vamos dar respawn, vamos dar respawn. Ele bugou em tu. Mano, o que que tá acontecendo com esse bicho, velho? Ele tá todo cargado, mano. O que aconteceu? Ah, eu perdi o medo. Aê, caramba. Ele ficou com medo de nós, mano. Ele ficou com medinho de nós, mano. Ele correu de nós, mano. Não. Oh, oh. Vou dar uma olhada nele, ó. Nossa. Mano, o bicho é mó tonto, velho. É muito tonto. Oh, oh, oh. Mano, esse aqui é o bicho. Fica parado, fica parado pra ele te matar, quero ver. Fica parado. Ele não tá me matando. Ele erra. Vamos dar respawn, vamos dar respawn. Ele não tá me matando até agora, mano. Não. Ai! Filha puta, tá louco, velho? Ai, mano. Ai, eu vou o pezinho correndo, velho. Não gostei, não. Vamos dar respawn dessa porra.